Eu acho que load infinito aí é. Olha a Lully! De quanto foda? Mirai! Olha a Mirai. Mirai não é ruim não. É mais ou menos, né? Olha lá. Acho que vou fazer melhor. Como sempre, a Asuka é minha kubaia. Muito bem. Ok. Vamos lá. Vamos lá. pimpam! Oh! Pimpam! 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 E aí, meu Pindertown, foi! Essa aí é outra também que tem uns combos... Que engraçado. Esperar minha copinha, né? As outras podem ficar peladas, esse aqui não pode, não? Além de levar a frag, eu tô preso. Eu tô preso que nem um delegado lá daquela novela chapa, que não tinha ninguém pra saber. Porque eu não assisto, tá? Eu não assisto novela, tá? Porque eu percurso tanto líder, né? Nossa! Nossa! Ai! Que medo! Que medo! Que medo! Tô preso que eu ganhei daquela novela chapa, né? Mãe! Falei! Será que ele vai ver as 3? Não, eu não levei as 3, deixa eu saber. Não, aí! Nossa! Eu sou vivo ainda! Vou pegar minhas pontas aqui. Ai, nossa, você consegue chamar que é nossa? Não, só pra ter criança. Eu estou no ginásico. Vamos jogar agora. Hum, que delícia. Vai. Ai, gostou, parece um piroque. Parece uma criança, parece um aluno, parece um vizinho. Que coisa fofa, parece um bebê. É muito pedófilo essa coisa. Ai, não pode. Essa roupa é de zueiro mesmo. Se vocês não sabem, essa roupa que ela está usando é roupa de criança. De escola, sabe? Criança que estuda é obrigada a usar essas roupas aí, né? O chapéu, por exemplo. Eles são obrigados a usar esse chapéu aí. Caraca. Ficou na mente uma criança. Olha, ele tem um memória muito fofa. Que pedófilo, que pedófilo. Esse é muito errado. Não pode. Ai, meu Deus do céu. Obrigado por ter visto. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau, tchau.